No meu trabalho lá, eu dei uma testada numa tábua, olha pra você que eu levei aqui, ó. Cortar assim o lugar aí. Pena aí, ó. Cara, já tô aqui no SUS aqui, cara. Amanhã quase inteiro eu vou me atender. Então, coitado, dependendo do SUS, tá? Parece que diz que no Brasil, filho, pelo amor de Deus. Deixa descer, isso é muita gente moto, tá, filho? Tem muita gente trabalhando, mas... Coitado do nosso município, tá? Coitado das pessoas que precisam do SUS hoje. O sistema que fala com você que tem que ser trabalhado, tá? O pobre, coitado. Imposto em cima de imposto. Cobrando, não, sem não de atender, nada, tá? Isso precisa ser mudado. E é, ponto da Nino Mundo. Compartilhe, né? O estado caótico da nossa cidade, Timóteo. Tchau. Tchau. Obrigado.